Essa igreja aqui na Noruega é um ponto turístico. Ela é tombada pelo patrimônio histórico. É bem famosa essa igreja. Obrigado. 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 Bem... Essa igreja se construiu na igreja. Como um escondido de troca? Aqui o escondido de troca. Aqui um escondido do croce. A água do mar, por isso os barcos vizinhos eram grandes. Protege do água, da lluvia, da nieve, do granito, do vento e dos insectos. É inflamável. Se encontremos aqui uma feria, arde como se fosse a sombra. E é um dos motivos por que hoje temos aqui esta igreja. Outro dos motivos é a sua base de piedra. Agora nos vamos acertar. Se vai ficar muito cansado, vai poder ver a igreja nova. De aqui para lá, pelo cheiro. Este grupo... ... 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